E tá chegando a reta final do nosso garoto, Krakenel no futebol brasileiro. Moleque que no último episódio ultrapassou Gabigol na quantidade de gols em toda a história de Libertadores, agora pode fazer o seu último episódio caso o Flamengo seja eliminado dessas semifinais. O objetivo é claro, é direto e reto, a gente quer conquistar a Libertadores pra partir pro futebol europeu. Mas caso a gente não conquiste, a gente vai do mesmo jeito. E já falamos ao vivo do estádio do Maracanã pra encararmos o Sporting Cristal por uma vaga na decisão da Libertadores. Krakenel só chegou uma vez e perdeu com a camisa do Amazonas, mesmo jogando demais. Mas aquele jogo contra o River realmente foi insano, cara. E com o Flamengo a gente foi eliminado nas quartas de final, se não me engano, da última temporada. E agora vamos pra decisão, mano. É o primeiro jogo que a gente tem que fazer valer o mando de campo. Já vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e também no Geração Gamer 4, meus outros canais. Tudo isso aqui tá na descrição, tem uma série de Master League lá no 4 e tá muito maneira com o Corinthians. Detalhe que a gente joga no melhor patch da atualidade pra PES 2021. É o grande patch do Googles, o mais atualizado e completo e vem aí a 5.0 que, mano, espetáculo, irmão. Adquira agora primeiro o link da descrição, tem várias opções. E pra quem não tem PC, tem o Option File, o mais atualizado do Brasil pra PES 2020, PES 2021. Seja com Playstation 4 ou Playstation 5, seja bloqueado, seja desbloqueado, é o melhor de todos. E tem outras opções aí, o patch pra PES 2017, pra PES 2013. Tá muito maneiro, irmão. E senhoras e senhores, já começamos com esse gol. Eu tive que ficar ali atrás, mano, ajeitando a chuteira. Quando eu vi, o Pedro já fez o gol, mano. Me pegou de surpresa, mas mal começou a partida e a gente tá vencendo por 1x0. Vamos tentar fazer o jogo completo, mano. Tem chutão lá pra frente. Vacilo da defesa do esporte é o que a gente espera pra fazer o segundo. Vem o Mengão de novo. Moleque Nel já aparece. O Pedro tá do lado, tapa é pra ele. Passou batido, calcanhar Pedro. Boa bola. Moleque Nel pra cima deles. Vamos, Krakenel. Vamos, Krakenel. Capricha garoto, botou na frente e soltou a pedrada. E desmaiou o zagueiro com essa paulada na cabeça. Mas é desse esquema, irmão. Vamos buscar essa final de qualquer maneira. E a gente vai jogar muito, eu espero. Cobrança de escanteio é bem curtinha naquele esquema com a rasca. Moleque Nel já pediu. Já girou, já olhou. Bateu, colocado. Tinha endereço, irmão. Tinha endereço. Esse time do esporte em cristal, eles gostam de tomar. Eles gostam de levar uma bolada. Porque só pode, mano. Não marcam bem e a gente tem que aproveitar isso pra converter tudo em bola na rede. A bola curtinha no Krakenel. Krakenel pro Wesley. Já pediu de volta, ele tentou meter uma bola ali pro Pedroca. Olha só o esporte. Mano, eles não tão querendo dar uma chuta ou não. Mas só... É essa bola tocada ali. Se alguém me ajudar em marcar também, aí eles podem entregar. Mas se ninguém ajudar, não adianta eu ficar correndo igual um bocó. Mais jogada, mais mengão. Bola no Pedroca. Pedroca no Arrasca. Do Arrasca pro Krakenel. Não, tem falta antes. Tem bola e quem sabe o nosso Camisa 10 na batida. É ele mesmo, rapaziada. Krakenel na parada. Vamos soltar essa bola na gaveta. Caprichou. Amorteceu na barreira. E tem mais uma bola ali na cara do gol BHzinho. Bruno Henrique perde uma chance de ouro. O Arrascaeta já emendou pro Pedro. Pedro tabelou. Eles tocaram Bruno Henrique sozinho, mano. Foi o goleiro que tocou. Vamos que vamos. Moleque Nel ali na embaçada, hein. Vamos pedir essa bola curtinha. Bate curtinha. Não. Não, mano. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Dá uma falta, juiz. Dá uma mais próxima ali pra gente. Agora ele dá falta de ataque. E cartão amarelo ainda, hein. Ei, juiz. A gente tem que ganhar, mano. A gente tem que chegar nessa final. Tem que conquistar essa Libertadores. Eu não quero ir pra Europa sem Libertadores. Então vamos. Vamos, time. Mete bola na rede. Um a zero só. Não é bom. Jogar lá fora de casa vai ser complicado. Nosso time ultimamente toma alguns gols bem bobos. Malvadão com a posse de bola, hein. Olha onde os caras estão. Bruno Henrique. Calcanhar. Craquenel. O Arrasca pediu. Eu tentei no BH, né. O Arrasca ficou atrás do zagueiro, cara. E eu errei o passe. Mas, juizão, termina esse primeiro tempo aí. Vamos dar uma descansada. Mano, tem espaço. O esporte em cristal dá muito espaço. É só caprichar, moleque. É só dar uma caprichada. Vai, moleque. Nel. Primeiro toque no segundo tempo. Na tabelinha. O Pedroca passou. Toma ali. Bola. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Agarrou o pé, cara. Vai pra bola. Sai tropeçando ainda no goleiro. Véio do céu. O Pedro tá morto, mano. Dá uma batida de ovo. Ovo com leite pra ele. Recebe o craque. Craquenel. Vai, meu garoto. Isso, moleque. Já passa. Tô contigo, arrasca. Vai, craque. Vai, craque. Vai, craque. O craquenel. Fica esperto, craquenel. Você também tá jogando nada, craque. E eu que controlo. Eu que controlo ele. Bola pro craque correr. Vem o zagueiro. Ah. E vai me dar um cartão ainda, mano. Eu tentei me dedicar, velho. Eu tentei me dedicar pra tomar essa bola. E eu sei lá se pá. A gente tá suspenso aí pro próximo jogo. Temengão. Temengão. Bola contigo, véi. Tô acompanhando. Eu tenho o Pedroca. O Noga devolve ali na latera. O craque. Craquenel ganha de cabeça. Tomou uma porretada ali na coluna. Mas seguiu o normal. Segue o lance. Tô aparecendo mais na esquerda do que na direita, véi. Pra tentar tabelar com os caras. Vai distribuindo, craquenel. Vem comigo, Wesley. Craque. Limpa essa aí. Cavamo. É agora, mano. É agora. Nessa posição, a gente já fez o Maracanã explodir. E vai tentar fazer isso de novo. No talento, craquenel. Respira. E acerta essa na gaveta. Ô, moleque, rapaziada. Daí é meio gol pra ele. Daí é meio gol. Craquenel na batida. Craquenel. É gol. Do Flamengo dele. Do Flamengo. Só chama, bebê. Só chama. A gente vai pra final dessa Libertadores. Pô, ele não se chama craquenel. Cobrança, mano. É pro Maracanã explodir com esse camisa 10. É o 10zinho do Mengão. É o homem gol do Mengão. E aí é, mano. É pra deixar com raiva. Praticamente na saída de bola, moleque. Praticamente. Quer que a gente sofre. Quer que a gente sofre. 2x1 os caras voltam com tudo pro jogo. E agora a situação vai ficar mais dramática. O clima esquentou no Maraca. Os caras ganharam... Ingeçam, véi. Ganharam uma falta de boa. Vamos lá, craquenel. Pula, moleque. Pula. Bola na área, hein. Não foi direta. Ainda bem. Os caras não quiseram arriscar. E vai dar o contra-ataque pra gente. Moleque craquenel. Vai pra cima. Fintou, garoto. Cadê o nosso lateral que não corre? Vai, Wesley. Corre, meu filho. Vai buscar. É o Mateuzinho. Vai. Manda na frente. Craquenel. Agora. Gira. Vai pra cima. Vai pra cima, craque. Faltou com o Meango. Rolou pro Bruno Henrique. Delacruz. Pro gol. Vem. Rebote. Bate pro gol. Bate pro gol. Não tinha ninguém na sobra, véi. E o 2x1 só. Temos um lateral pra cobrar. E bateu ali na moral. Olha o Delacruz tentando pro Bruno Henrique. Vai terminar no Maraca, mano. Fim de jogo. Flamengo comemorando. Mas vou te falar. 2x1. 2x1 é um placar perigosíssimo. Bora lá pro jogo da volta e vamos começar a fazer uma partida mais inteira. Analisando tudo aí. E vale vaga na final. Por enquanto encarando o Onsecaudas que já venceu o Libertadores que eu me lembro. Eu era criança, véi. 3x0 nos Amora praticamente tão indo. A gente chegou a 85 de over no último episódio. 50 jogos nessa temporada. 30 gols, 3 assistências. Não tá sendo as melhores temporadas do Krakenel, né? Parece que ele tá mais focado em ir pra futebol europeu. Vencemos aí o Coxa. 33ª rodada. O time tá sem vaga de Libertadores se não vencer essa. Então é tudo ou nada. Estádio Alberto. Gabigol aí na tela. Capitão do Sporting Cristal na outra. Gramadinho, Tapetim, Verdinho. Muito maneiro. O estádio ali é meio que um caldeirão, né? Não é tão grande, mas é muito próximo das quatro linhas. Se a gente não sair daqui apanhando dessa torcida, a gente vai sair chorando. Que os caras vão estar comemorando a classificação. Então eu prefiro sair apanhando, mas garantindo a vaga na decisão. E já tem aí o Sporting Cristal na primeira jogada. O toque pro meio, o chute em cima da defesa. Matheus Cunha no rebote. Matheusinho ali no perigo. Krakenel já aparece pra iniciar essa jogada. Dá uma respirada no time. Tô falando que a parada é louca, mano. Isso é Libertadores, irmão. Daqui o Gabi já abre pro Ayrton. Ayrton Lucas vem a de fundo. Krakenel na área. O lance pode ser maneiro. Rolou. É na entrada. O Krakenel pede. O maluco erra a chuta retão. Krakenel de novo. Ajeita pro chute. Prefere a tabela. Pediu de volta. Toca pra mim, meu filho. Não é possível, cara. Eu toquei pra ele. Eu tô sozinho. Era um, dois. É o tic-taca. Tic-taca. Ele quis chutar com um cara gigante de azul ali na frente dele. Ah, mas tu é uma anta, mano. Tu é uma anta. Krakenel pediu pra cobrar essa, hein. Vem bola na área aí do moleque. Meteu ela no caldeirão. Na marca do pênalti sobrou. Moleque Nel dominou. Fez uma gracinha. Carregou. Linha de fundo. Caprichou pro Gabigol. Goleiro antecipa. Esporte em cristal no ataque. Bola pela beirada. É o que eles mais gostam. E a gente tá aqui armado, ó. No esqueminha pra disparar pro contra-ataque. Deu vantagem. O lance é perigoso. Vem o chute. Eu falei que o 2x1 no Maracanã era perigoso. Eu avisei, mano. Eu cansei de falar. Marlon Pereira. Marlon. E agora, velho? Agora é correr atrás. Não tem dessa. Tamo jogando fora de casa. Os caras vão vir mais motivados ainda pra fazer o segundo gol. Mas o Flamengo tem mais elenco. A gente tem que botar os craques do nosso time e jogar. Mais do que nunca, dependência aí de Arrascaeta, Gabigol, De La Cruz, Krakenel e companhia. Tem mais bola. Aí o Kraken já ajeita pro chute e vai mandar. Ficou só protegendo. Marcação tá em cima. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Cruzamento. Ai, pegou no zagueiro. Poxa, o bonde é pro contra-ataque. Só vamos, moleque. Opção aí do Gabi. Rolou pro maluco. Rola, rola, rola. Ele tentou. Ele tentou. Tava eu e o Gabi, mano. Não tinha como a gente perder essa. Vem Krakenel na cobrança de escanteio. Bateu com veneno. Muita curva. Cabeçada ali. O zagueiro tira em cima da linha. É, isso é Libertadores. 28 minutos. Primeiro tempo. Tem bola com o De La Cruz. Kraken. Kraken de prima no Gabi. Recebe de volta. Solta a pedrada. Vem na canhota. A gente chuta nada, nada. E temos escanteio. Bora, Kraken. Kraken na cobrança. Mandou ela com muita curva. Vai pro Pedro. Tirou a defesa. Era o Noga, né? O Pedro nem tá no time titular. Bola com o De La Cruz. Kraken pede. Vai, De La Cruz. Falta pra gente. Falta pra gente. Foi o Peterson ali. O De La Cruz sofreu, né? Tinha dado vantagem, ó. Momento que ele toca. Tomou uma bordoada ali na canela. Krakenel, hein? Meteu um golaço lá no Maraca. Agora é contigo, Kraken. Contigo, Kraken. Vem pra bola, Krakenel. Era pra buscar o cantinho, mano. Bateu ali. É, bateu no ombro do zagueiro. Mais um escanteio. Bola parada todas com o Krakenel. Vem o moleque na bola. Meteu essa. O goleiro saiu de soco. Tem sobra. Krakenel pra cima deles, Kraken. Pra cima deles, Kraken. Vamos acreditar, mano. Só acha espaço. Olha ali. Ninguém mata. Todo mundo marca. Tenta o cruzamento. Ela sobra com o Peterson. Segue um a zero. Krakenel na bola. Tocou a frente pro Gabi. Gabi gira. Não toca, mas ela sobra. Krakenel manda. Ai, o maluco ali experimenta. É bem fraco, né, cara? Bola tranquila pro goleiro do Esporte em cristal. Vai acabando o primeiro tempo. Por enquanto, disputa de pênaltis na Libertadores. Um minutinho pra acabar. Krakenel mete o calcanha. O Dela Cruz, ao invés de mandar a bola pra frente, tá nos segundos, mano. Ele volta a jogada. A gente perde. Seria mais uma chance. Só vamos lá pro segundo tempo. Tem bola, tem tabela. O Kraken já pede e domina. Na hora do chute. É desarmado. Vamos, vamos. Vai, time. Passou o Cebolinha. O Kraken. Ô, Cebolinha. Burro. Não era pra tu cabecear, não, velho. Era pra dominar lá na frente e sair na cara do goleiro. Ô, meu Deus do céu. Matheus Cunha dispara lá pra frente. O Esporte em cristal vai tomando a segunda bola ali todas, né, velho. Toda bola de chutão os caras dominam. E tentam de novo. Krakenel já meio que querendo economizar, né, um gászinho aí pra gente dar uma armada de contra-ataque. Ah, meu Deus. Cinquenta e sete. Ai, dois a zero. E agora? Agora, mano. Agora. Eu falei que dois a um no Maracanã era perigoso. Ninguém me ouviu. Ninguém ouviu. Ninguém tava nem aí. Tava achando que tava ganho. Não tava, velho. Não tava. E agora a gente tá sendo eliminado. Krakenel dá um incentivo ali. Bate palma pros caras. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Vou ter que me desdobrar aqui agora, velho. Vou correr pra tudo quando é canto. Pra aparecer, pra pedir opção. Pra receber opção também. Tá ali marcado o Wesley. Krakenel puxou na canhota. Eita, o cara se jogou em cima de mim pra bloquear esse chute. Tô falando, velho. Qualquer bola na aérea ali é do esporte cristal. Aí o Gabi. Krakenel. Vai, Krakenel. Olha o Cebolinha. No Cebola. Agora no Krakenel. Mandou. Krakenel. O Cebolinha tocou atrás, mano. Era a bola na frente pra eu chegar batendo ou dominando de canhota. Ele tocou muito errado, mano. É no detalhe. Uma bola boba dessa tava fácil o passe. Aí. Vai tomar o terceiro. Pegou o Matheus Cunha. Aí já tem bola no Kraken. Domina garoto. Traz essa frente. Vamos lá no Cebolinha. Isso. Krakenel. Cebolinha devolve. Não era pra devolver não, né? Dava pra dominar de novo. O Gabigol. Gabigol. Do Flamengo. Não. Não. Não, velho. O Daronco deu impedimento. Ai, mano. Cara, e... Eu... Eu poderia apostar qualquer coisa aqui que não era impedimento, mas realmente tava. Ai, difícil, hein, velho. O VAR checou o lance aí. Já anulou mesmo. Segue 2x0. A gente segue eliminado. E agora... Agora faz o quê? Agora dá adeus. Bye, bye, Libertadores. Não foi dessa vez. De novo. E agora a gente vai pro futebol europeu. O... Mão de canguru do Matheus Cunha não esticou a mão, cara. Ai, mano. Na boa, velho. Olha só. Por que que ele não esticou a mão? Por quê? 3x0. Sacode. Sacode. Bola lançada pro Krakenel. Ele se esforça. Ela vem um pouquinho mais forte do que deveria. Mas tá com a gente de novo. Vai pra dentro deles, Kraken. Agora tem que arriscar. Agora tem que arriscar, mano. Mete o passe ali. E não chega pra ninguém do Flamengo. Sobra é nossa. Tá com o Gerson. Tabelou com o De La Cruz. Chegou. Chegou na vantagem. Krakenel. Ah, Luiz Araújo. Deixa o cara te fazer o pênalti, quebrar tua perna. Mas era pênalti, Krakenel. Vamos, vamos, vamos. Pega essa bola. Corre, corre. Vai pro meio, mano. Vai pro meio que a gente volta pro jogo. Gol do cara. Gol do moleque. Ainda tem jogo, senhoras e senhores. Ainda tem jogo. E agora? Boa, moleque. Tranquilo, sereno, de perna direita. Flamengo vem trabalhando. Krakenel tá passando, disparando. Ah, demorou demais pra tocar essa bola, velho. Na moral, cara. Eu tô passando, disparando lá. Não tocam. Pega. É agora, mano. Pode ser a última chance. Krakenel pro Luiz Araújo. Não sei por que tiraram o Gabigol ali e não botaram o Pedro. O Pedro deve estar lesionado. Luiz Araújo é ponta. Krakenel sozinho. Sozinho. Cebolinha. Não é possível que ele errou esse passe, cara. Eu tô completamente sozinho e ele errou. Ah, não tem... Ah, não dá pra passar, velho. Não dá. Não tem como a gente ir pra final com um erro de passe desse do Cebolinha. Ele já tinha errado aquele chute nosso que ele tocou muito à frente. Muito do lado, né? Muito forte. Passou pra perna direita do Krakenel. Vai acabar o jogo. Pode ter mais uma. Ai, eu nem pedi a bola e esse corno quis chutar, cara. O Cebolinha fez tudo errado, mano. Vai mais uma. Acerta essa. Mais essa. Ah, isso. 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 Boa, Kraken. Cebolinha. É agora. Três minutos de acréscimo. Partiu pra dentro. Krakenel. Dominou. Caprichou de biquinho. Desviou. Desviou. Gol do Flamengo do Flamengo. Vamos. Vamos. Cara, Krakenel, irmão. Krakenel, irmão. O único passe que o Cebolinha acertou no jogo e a gente contou com a sorte. Essa bola ia na rede. O zagueiro tirou, mas aí matou o goleiro no contrapé. É isso, mano. Três a dois. A gente vai forçando a disputa de pênaltis. Só falta a gente fazer chover agora, velho. Depois dessa, na moral. Vamos voltar aqui pra ajudar a defesa que pode ter mais um ataque dos caras. Pode acabar, né, juiz? Fim de jogo. Três a dois no Maraca. Olha os caras comemorando como se a gente já tivesse passado, né? Forçou a disputa de pênaltis. Olha os caras lamentando. Vamos lá, então, pra disputa de pênaltis. É o único patch que traz isso, né? Na versão original, a gente passaria pelo critério de gols marcados fora. Mas esse patch traz o que é realidade hoje em dia. E Krakenel será o segundo com 91. A gente tá acertando todos os pênaltis, né? Os dois últimos pênaltis aí pro Flamengo. A gente converteu. Teve até um jogo da Copa do Brasil com o Bahia que só o Krakenel converteu. O restante do nosso time todo mundo perdeu. Vamos lá, cara. A gente merece demais essa vaga na decisão, moleque. Merece demais. Vamos lá. Vai perder. Washington Corozó. Uh, vai perder. Não. Torcida ali também, mano. É uma pressão. Os caras aplaudem na hora da batida e agora vai o nosso time. Cebolinha e Matheus. Matias. Matias Cordova. Cebolinha. Nunca te critiquei, velho. Nunca, mano. Nunca. Empata esse jogo. Agora é tua, Matheus Cunha. Um pênalti, cara. Pega um pelo menos. Vai errar. Ah, vai errar Grimaldo. Nossa, dois pênaltis no meio, cara. Ah, brincadeira, hein. Vem aí, Krakenel. Últimas cobranças a gente está batendo rasteiro no canto, né. Está dando certo. Eu não vou querer bater no meio, não, velho. Igual os caras estão fazendo. Vou fazer o básico aqui, que é encher o pé. Vai, 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 Krakenel. Aqui, garoto. Enche o pé e acerta. Vem, Krakenel de canhotinha na bola. Na trave e na rede. Mais perfeito que isso. Impossível. Convertemos mais uma, moleque. Vai, agora depende do nosso goleiro. Matheus Cunha. Pega. Nossa, mas três pênaltis no meio. Matheus Cunha não fica um, cara. Um. Uma bola, tu fica no meio. Espera o cara chutar primeiro. Ah, brincadeira, né, velho. É Luiz Araújo converte. Caramba, velho. Todo mundo fez até agora. Não acredito. Os caras chutar a quarta vez no meio. E o Matheus Cunha não pegar. Ah lá, mano. Quatro no meio, velho. Quatro no meio. Esse jumento do Matheus. Por que ele não espera uma cobrança? Espera o chute primeiro. Aí, boa, Adela Cruz. Vai. Eles estão mandando no meio. Tu manda também. Agora, último pênalti. Esse ele vai pegar. Esse, pelo menos esse. Pelo menos esse. Não pega, velho. O Matheus Cunha é horroroso. Horroroso. Por que não botaram o Rossi ali, mano? Agora, se perder, já era. A gente tá fora da decisão. É na canhotinha do Gerson, mano. É na canhotinha do Gerson. Quando demora assim, eu acho que erra. Ai, ele fez, cara. Ele fez, mano. Mas quando vai assim devagar, não sei com vocês, mas dá uma aflição danada. Pega. Pega, pega. Não pega. Não pega. Ô, Matheus ruim. Matheus ruim. Matheus Cunha ruim. Alan. Vai, Alan. Vai, garoto. Tamo vivo de novo. Sétima cobrança. Um goleiro do time do Flamengo, no nível do Flamengo, não pode tomar sete pênaltis seguidos, né? Ao menos um ele tem que pegar. Vai lá, Matheus Cunha. Pega. Vai, 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 vai. Nossa, essa aí não dá pra culpar ele, velho. Essa não tem como. A única que ele acerta o canto, a direção da bola, a bola vai na gaveta. Aí é brincadeira também. Gabriel Noga. Moleque da base. Também converte. Essa disputa não vai acabar. Oitavo pênalti. Agora tu pega, Matheus Cunha. Tu quase pegou a outra. Tu foi nela. Tu foi nela. Não dá, velho. Não dá. Como que botam? Não tem como substituir o goleiro agora, não. Não é possível, mano. Faz Wesley. Faz Wesley. Faz o... Só digo uma coisa, velho. Aqui não tem reset. Aqui é na raça. É na raça. A gente passa raiva. Mas é na raça. Eu fingi tudo. Eu lutei. Vocês viram. Vocês viram quanto eu me dediquei nesse jogo. Fazendo, forçando essa disputa de pênaltis. Mas o Matheus Cunha não pegou nenhum dos oito pênaltis. Mas, sinceramente, velho. Próximo episódio é rumo ao futebol europeu. O craque Nel se despede do Flamengo. Tamo junto, mano. Esse é o Google's Pet. Link na descrição. Melhor pet. Mais imersivo. Gráficos em 4K. Gramado remasterizado. E outras coisas que vocês já acompanharam aí na série. Inclusive, o balançar da rede. O estilo de redes. E é isso. Terminamos a Libertadores como artilheiro. Provavelmente, mais fora da decisão. Sem a Libertadores. Temos Copa do Brasil. Temos Copa América. Temos Brasileiro. Temos Copa do Mundo. Mas não temos Libertadores. Temos Copa do Brasil.